Música Cabe ao juízo da execução decidir sobre penhora de imóvel localizado em outra comarca. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o qual, na hipótese de bens sujeitos a registro público, não há necessidade de carta precatória, ainda que se situem fora da comarca da execução. A controvérsia teve origem em ação de execução hipotecária ajuizada por uma empresa de bebidas contra uma construtora, objetivando a excursão de três imóveis hipotecados situados em comarcas distintas. O juízo de primeiro grau determinou a penhora dos imóveis por termo nos autos para a posterior alienação em leilão público eletrônico. O TJ de São Paulo negou o provimento à apelação da construtora. No recurso especial apresentado ao STJ, a construtora alegou violação do Código de Processo Civil de 2015, afirmando que, se havia bens situados fora da comarca da execução, seria necessária a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e alienação. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que a jurisprudência do STJ está alinhada ao que prevê o CPC de 2015, que diz que, se os bens estiverem situados em local diverso do foro do processo, a execução será feita por carta precatória, sendo o juízo deprecado competente para decidir sobre penhora, avaliação e alienação. Mas a ministra ressalvou que a execução por carta acontecerá somente quando não for possível realizar a penhora na forma prevista pelo parágrafo 1º do mesmo artigo do CPC de 2015. Portanto, é competência do juízo da execução decidir sobre a penhora de imóveis situados fora da respectiva comarca, cujas incertidões de matrícula tenham sido apresentadas nos autos. Legenda Adriana Zanotto